E aí, seja bem-vindo para mais um vídeo novão, meu nome é Juan Ferreira e esse é o meu canal. E pra começar de um jeito legal, já deixa o like, se inscreve no canal, e aqui embaixo clicando no botão vermelho chamado inscrever-se, desse mesmo jeito que tá aí na tela. E Juan, porque você está de fone e tal, você raramente grava com fone, e eu tô gravando com fone porque eu vou fazer o vídeo mais legal que eu acho que a maioria de vocês gostam aqui no canal que estreou esse ano. E já tá terminando 2017, né, e nada mais justo do que eu encerrar esse ano fazendo o quadro que explodiu aqui no canal, meu povo gostou, gostou, faz mais, faz mais, eu tô fazendo aqui. Só que dessa vez vai ser diferente, dessa vez não vai ser tente não rir de tombos, tente não rir de pessoas malucas, tente não rir de pessoas malucas pode até ser. Por quê? Vai começar a carta. Por quê? Porque eu vou fazer o tente não rir versão musicais. Versão musicais? Sim, versão musicais. Vai ser pessoas que vão, é, vai ser pessoas que vão cantar muito, muito, muito mal. E eu vou ter que não rir de nenhum deles. E a prenda é o seguinte, a prenda, se eu perder, se eu rir em uns vídeos aí, vai ter uns vídeos, e se eu rir, eu vou ter que fazer o quê? Se eu rir, o quê que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que gravar um vídeo, é, dançando uma música, que eu esqueci o nome, esqueci o nome aqui da música, mas eu vou colocar essa música na edição, e vou postar no meu Instagram, então se você não me segue no Instagram, rua__ferreira__youtube, essa sacola aqui, velho. Então, é, vamos lá, vamos ver, vamos começar, já deixa o like se você quer ver esse vídeo, e se inscreve no canal, beleza? Vamos lá ver os vídeos. Ai, ai, cara. Quase aí, neguinho. É. Vamos lá ver essa bagaça. 3, 2, 1. Pera aí. Cinco eles aqui. Vai. E aí, vai. É só uma foca aqui Nossa, mano Não, não, não Vai, toma, só gostosa Vai, toma Vai, toma, só gostosa Tô possuído agora Vai, toma, é sinop... Vai, toma A vida é puta Para com essa porra aí Pronto, eu não ri nenhum desses, ainda bem, cara, mas... Mano, quando aquela mina caiu, derrubou, foi tudo atrás, puta que... Agora vamos para o outro, né? São dois vídeos, hein? Dois vídeos Por favor Oi São dois vídeos, beleza? Eu ainda não ri no primeiro Vamos ver se eu vou rir nesse, né? Eu sei que vocês querem ver eu rir Para me ferrar no meu próprio Instagram Mas é desse jeito, né? Vamos lá Vai, 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 vai Vai, 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 vai Tchananá nananá Tchananá nananá Tchananá nananá Tchananá nananá Tchananá nananá Tchananá nananá Ai, velho, meu amor Que eu, que eu, que eu, que eu, que eu quero te dizer Fala que eu te amo e não vivo sem você Você não ia vir, não, você é seu especial Faria qualquer coisa pra não te fazer ir mal O meu olhar no meu, o meu olhar no teu Você me conquistou, me envolviu, me enlouqueceu Fala esse teu gentil, sendo tão especial Rodou a minha vida sem você não é legal Tchananá Vai, 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 vai Tchananá nananá Tchananá 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 M verseu tinha me ele cansar Que a saúde declara no meu amor No fundo do coração Não quero nunca mais saber E de uma pola Entreguei meu coração Vó negócio E não tem Tchananá Vai, 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 vai Tchananá Tchananá Que som é esse? A minha balada se acaba quando a cachaça termina Peraí, peraí, ninguém percebeu que a produção estava ali Peraí, peraí, deixa eu selecionar aqui, ninguém percebeu Vai estar ali no canto A minha balada se acaba quando a cachaça termina Quando... Ui, já riu, já DJ vai embora quando eu arrasco uma cunha Snell, oxe, mano Se prepara pra roça A minha balada se acaba quando a cachaça termina Quando o DJ vai embora quando eu arrasco uma cunha E depois... E depois... E depois... E depois... E depois, nunca, o chapa A minha balada se acaba a pingirir Amém. o sangue de jesus tem poder tem poder tem poder o sangue de jesus tem poder faz o inferno estremecer faz o satanás correr e o milagre acontecer se correr o bicho pega se ficar o bicho come essa frase diz aquele que de medo se consome mas eu grito jesus cristo com certeza o bicho some o sangue de jesus tem poder tem poder tem poder o sangue de jesus tem poder está aí faz o inferno estremecer faz o satanás correr e o milagre acontecer O que esse cara vai fazer, mano? 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 1 e 2, 1 e 2, hein? 1 e 2, 1 e 2, 1 e 2, 1 e 3, 1 e 3, 1 e 4, 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 1 e 5, 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 1 e 6, 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 1 e 6 Tchau, tchau É um jeito, né? É um jeito, Prometeu vai ter que cumprir Esse é o... Tente não rir Prometeu tem que cumprir Tem que cumprir? Eu tenho que cumprir, cara Eu tenho que cumprir, eu rir em dois Eu rir em dois Como é que pode? Então, pra encerrar o ano Com esse vídeo que vocês tanto gostam É... Tá vendo esse vídeo aqui, né? Daqui a três minutos Corre lá no meu Instagram que o vídeo vai estar disponível Beleza? Daqui a três minutinhos só Daqui a três minutinhos, até o Instagram Liberar lá em HD, beleza? Daqui a três minutinhos só, três minutos Três minutos, beleza? Então se você gostou desse vídeo Se inscreve no canal no botão inscrever-se Aqui embaixo E se vocês gostaram desse vídeo Deixa o like Porque pelo like Eu vou trazendo mais vídeos E o like também ajuda o canal a não desabar O like ajuda o canal a não desabar Nessa plataforma chamada YouTube, beleza? E se você... Você viu, né? Essas pessoas cantando desafinadas aqui Deixo um recado pra vocês Uma dica de canal Você que gosta de ver pessoas fazendo cover de músicas Vocês que gostam de ver pessoas cantando com voz linda Plena, né? Se inscreve no canal da Emily Vai estar no final desse vídeo E ela fez um vídeo explicando O que o canal dela faz O vídeo que ela deixou especialmente pra vocês aí Qualquer coisa, tá aqui na descrição Ou no card No card aqui em cima No card aqui em cima aqui Que agora eu acertei Valeu É nóis Até o próximo vídeo E um feliz ano novo pra vocês Mitu sensei Hã? Falou com o Mitu 1, 3, 3 É, só não com o meu... Não, eu mesmo não Não com o meu não Aí daí Valeu, galera Oi, gente Meu nome é Emily Ingrid E eu tô aqui Invadindo o canal do meu amigo Juan Pra falar pra vocês Darem uma passadinha No meu canal Que ele vai deixar aqui na descrição Onde tem vlogs Desafios Cover de músicas bem legais E outras coisas Então espero vocês no meu canal Um beijão Tchau